GFS Music, amigos para sempre, tô vindo aqui inaugurar este bonetinho. Sabe onde você encontra? Catita 764 lá no Instagram e Catita 764 lá na plataforma do TikTok. Vai lá, vai! Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me deixar A minha vida quero lhe explicar Em cada peito certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto O dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só fecho a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar Grande demais foi sempre o nosso amor Grande demais foi sempre o nosso amor Grande demais foi sempre o nosso amor E agora que está perto E agora que está perto O dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Minha TSP lá A minha TSP lá viu Só fecho a hora de você chegar Para todo o meu amor poder mostrar Mostrar Mas quando eu De perto E olhar Não sei se vou Poder falar Estou guardando O que há de bom Em mim Para lidar Quando você Chegar Estou guardando O que há de bom Em mim Para lidar Quando você Chegar Muitíssimo obrigado Valeu Me aguarde no seu canal Eu vou guardar Percentado Para lidar Eu vou guardar Eu vou guardar O que há de bom Eu vou guardar Eu vou guardar Eu vou guardar